Entendi, então... Por isso que é muito bom fazer o exercício cardiovascular também, né? Que a gente fala, a famosa esteira, a bicicleta, pra isso também. Entendi. Por isso todo atleta... Todo atleta não, todo mundo deve fazer isso, né? Esse especial atleta pesado. Caralho, ele falou isso olhando no fundo de meus olhos. Todo mundo precisa fazer cardio. O Igor é um eterno inimigo do cardio, né? Não, o Igor é inimigo da dieta, inimigo da academia, inimigo da atividade física. Por que você continua convidando a gente pra vir pra cá? É, cara. É, cara, porque eu... É, porque eu... Cara, olha só. Você é o gordinho que tem os amigos bombados, velho. Você é chato pra caralho? Eu gosto de vocês pra caralho, porra. Cara, ele deve ser sadomasoquista, porque ele convida a gente aqui. Não, ele é o gordinho que tem os amigos bombados, velho. Convida só o cara do Masterchef, cara que faz comida.